R$ 10,00 no atacado Especial de R$ 10,00 No Brás Roupas de R$ 10,00 no Brás Aonde encontrar? Shopping da Juta, você encontra muitos propícios Quantas peças mesmo no atacado? Três, né? Três, três peças no atacado Bom, gente Aqui é uma viela Que sai no shopping Total Brás Olha lá Uma vielinha que fica em frente ao shopping Total Brás E tem toalhas a R$ 10,00 E olha o tamanho das toalhas É muito sol Mas eu vou tentar mostrar São grandes E tem várias estampas Olha, gente A filmagem pode não estar muito boa Mas a informação é ótima Essas toalhas enormes por R$ 10,00 É que tá muito sol aqui, né? Então é difícil de mostrar E as de time R$ 15,00, tá? Que tem lá dentro Lá dentro tem as de time Certo? Beijos TN, G e GG Esse daqui é R$ 10,00 também? É Mas não tem calcinha Esse é só ele Só o sutiã E aqui é o conjunto, né? E tem várias BM, G e GG Conjuntos De calcinha e sutiã Por R$ 10,00 Na Ferinha da Concórdia Especial R$ 10,00 Ferinha da Concórdia Especial R$ 10,00 No Brás O que você encontra Por R$ 10,00 No Brás? Encontra a Lanja Rins? Ou o Sutiã Gladiadora Mas aí não tem a calcinha Beijos Beijos Especial Roupas de R$ 10,00 No Brás Onde encontrar blusas? Olha, blusas evangélicas Uma linha Sem manguinha Sem manguinha Tipo regata De alcinha De alcinha Qualquer blusinha aqui é R$ 10,00 E as vezes tem super bem Porque eu tenho Dessas blusinhas Viu, gente? Então Onde encontrar blusas De viscolaicra Que vestem super bem Tamanho G Alcinha Regata Ou manguinha É aqui Nessa loja Beijos Nesse box Vai ter Crofis Blusinhas De R$ 10,00 É atacado, tá? Mas comprando Três, quatro Vessas Já consegue O preço De atacar Essa é de tirinha Você tem Essa aqui Só um pouquinho Deixa eu tirar uma foto Dessas aqui Não Aqui Tem outras cores Quais cores? Quais cores? Quais cores? Não Não Especial De R$ 10,00 Especial roupas R$ 10,00 No Brás Aqui é o Shopping da Ju Feirinha da Concórdia Corredor U Box 14 Blusinhas Até o tamanho GG Até o tamanho GG Várias cores E vários modelos Macabona tá quanto? 20 de 5 Qualquer blusinha dessa É R$ 10,00 Aquelas emfeitadinha também Que você falou Que é Perianda Concórdia Corredor U Box 14 Especial de R$ 10,00 No Brás É aqui Também Na Feirinha da Concórdia Beijos Beijos Perianda Concórdia Olha Chatinhos Por R$ 10,00 Qualquer chatinho Por R$ 10,00 Aquele transpassado Do R$ 6,00 R$ 20,00 Oi? 20 20 Dois passados Então Só os chatinhos Aqui Prazer E essas regatinhas? É R$ 10,00? R$ 10,00 As regatinhas também é R$ 10,00 Com aquele tecido furadinho Features Features Chatinhos Fofinhos Por R$ 10,00 Na Feirinha da Concórdia Beijos Leggings Dez reais Especial De R$ 10,00 No Brás Aqui Você vai encontrar Na Feirinha da Concórdia Essas leggings De R$ 10,00 Camisetinha Fitness Também De R$ 10,00 E as calças Capri Também De R$ 10,00 Certo Beijos De boa Olha Especial Dez reais No Brás Onde você encontra Roupa de Dez reais No Brás Aqui Na Jaqueline Modas Você vai encontrar Saias De suplex Olha Esses dois modelos Com babado Inteiro E com babado Recortado É a Feirinha da Concórdia Que vocês viram no cartão Tem também Modelo de saia lápis Olha lá Dez reais Tem PMG GG Oi É aquela saia de botão Também É R$ 10,00 Olha Só de botão Aham Aqui ó Essa aqui R$ 10,00 Tá Vamos ver A saia lápis Dele Aqui as estampas Olha as estampas Ah Essa aqui é de botão Com botão Aqui é com babado Aquele com aquele Outro tipo de babado Qualquer sainha Dessa R$ 10,00 E essa aqui é a lápis Que tem várias estampas Tá bom gente Beijos Especial Roupas de R$ 10,00 No braço Que tal essas blusinhas Qualquer uma R$ 10,00 Investem até o 46 Investem até o 46 Também tem de uma cor só Essa camisetinha aí Que tá de costa Ela é a coisa mais linda Eu tenho uma dela E ela veste muito bem Então aqui vocês vão encontrar Ciganinhas Camisetinhas Moderninhas Que estão até o 46 Brancas Estampadas Cor lisa Estadinha Mãe cobrida Por R$ 10,00 Certo gente? Especial R$ 10,00 Roupas do braço Por R$ 10,00 Aonde você pode encontrar? No shopping da Juta Você encontra Essas bermudinhas Que são tamanho G Tá? Tem bolso Elástico E o tecido É muito leve É liganete E tem várias estampas E tem várias estampas Sabe esses shortinhos deliciosos Pra usar no verão? São esses Ai, ai Vou derrubar Caramba Vou derrubar Enrolou aqui Peraí Esse cabide aqui Caiu o cabide Especial de R$ 10,00 Roupas de R$ 10,00 No braço Onde encontrar? Aqui você encontra Shorts De todos Todas as cores É o mesmo modelinho Mas todas as As cores Todas as tampas Muito diferentes E também tem As blusinhas Que são R$ 10,00 E você pode comprar Tanto no atacado Quanto no varejo Tá? O preço vai ser R$ 10,00 Não vai mudar Então aqui Nós vamos encontrar Shorts E blusas R$ 10,00 Que eu tô filmando Coisa mais linda Não, pode Já terminei já Beijos Aqui no box Q27 Você vai encontrar Saia longa De luganete Com prega macho Na frente Por R$ 10,00 São várias estampas Olha Eu não consegui ainda Mostrar de corpo inteiro De corpo inteiro As estampas Essas são as estampas Ah, já derrubei Obrigada